O governo federal lança aqui em Brasília a campanha pela proteção das crianças e adolescentes no carnaval. A ação é liderada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A ideia é contar com a ajuda de toda a sociedade para o enfrentamento do problema. Com o eslogan Liga da Proteção, proteja nossas crianças e adolescentes, violência sexual é crime, denuncie, a campanha também estará presente em 19 capitais brasileiras. Quem é mãe protege? Os familiares, os responsáveis pelos pequenos, mostram indignação quando o assunto é exploração sexual de crianças e adolescentes. Vale proteger, vale amar, vale brincar, vale tudo e é uma covardia o que a gente vê por aí hoje. É imperdoável, uma pessoa que comete esse ato, isso é uma brutalidade muito grande. Aqui no Brasil, a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime com penas que variam de 4 a 10 anos de reclusão, além da multa. Aqui em Brasília, em pleno período de carnaval, uma campanha foi feita para sensibilizar toda a população e deixar claro a importância da denúncia. A ideia é panfletar, é sensibilizar a comunidade para a campanha contra a violência e exploração sexual a crianças e adolescentes, sobretudo nessa época do carnaval. Nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Direitos Humanos, é uma campanha nacional que a SEDEST sempre adere todo ano. E aqui eu estou vendo... No ano passado, o Disque Direitos Humanos, conhecido como o Disque 100, recebeu mais de 80 mil denúncias de violações dos direitos das crianças e dos adolescentes. A marca de que o carnaval é período de proteção das crianças e adolescentes contra a violência está também colando no Brasil, na sociedade brasileira, em cada cidadão, em cada cidadã. E nesse sentido, nós temos sempre, através do Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, um canal de denúncia sobre violências contra os direitos humanos, especialmente contra as crianças e adolescentes, nós recebemos mais ligações, sim, no período do carnaval.